Na última quarta-feira você acompanhou no nosso telejornal o resgate a uma cadela que estava presa dentro de um bueiro. Para surpresa de muitos, esta cadela foi vista entrando várias vezes em um bueiro da avenida Dário Grossi. Mas ela tinha um motivo especial, lá estavam os seus filhotes. Na manhã de hoje foi desencadeada uma operação contando com a ajuda de representantes da ASPAC, também populares que passavam pelo local e bombeiros voluntários mesmo que estiveram no local tentando ajudar. Mas essa história tem um grande herói, um caratinguense que transitava pelo local e acabou resgatando nove filhotes. A história da cadela apelidada como Morena começou assim. Na noite da última quarta-feira ela foi vista presa em um bueiro da avenida Presidente Tancredo Neves. O latido e o choro chamaram a atenção de populares. Uma equipe do corpo de bombeiros foi até o local e iniciou a operação resgate. Foi solicitado o auxílio de um caminhão MUC da empresa Fervéu, que de prontidão atendeu ao pedido e a grade do bueiro foi retirada. Liberdade para a pequena Morena. Na noite de ontem o chamado veio da avenida Dário Grossi. O comerciante Davi Emanuel percebeu a entrada e saída de Morena deste bueiro. Flagramos o momento em que ela se aventurava pelo local. O choro alto de cachorros também foi ouvido. E fato, Morena deu a luz dentro do bueiro e os filhotes estavam presos. Na manhã desta sexta-feira teve início uma nova operação resgate. Desta vez o estreito local de passagem foi o desafio e os filhotes estavam distantes desta passagem. Integrantes voluntários do corpo de bombeiros, Bonfá, Lucas, Iago, Leandro, Fabrício, foram de livre e espontânea vontade dar apoio à operação. Foram inúmeras tentativas. Morena foi colocada em uma corda na tentativa de atrair a atenção dos filhotes, mas se soltou depois em uma coleira. E se soltou também. Populares que passavam pela localidade também paravam para tentar ajudar. Passavam-se as horas e as alternativas estavam ficando cada vez mais escassas. Integrantes da Vigilância Sanitária e da Secretaria de Obras da Prefeitura de Caratinga atenderam ao chamado e foram até o local. E adiantaram que se necessária a calçada seria quebrada para realizar o resgate. Porém, o caratinguense José Carlos, que passava de moto pelo local e parou para averiguar o que estava acontecendo, decidiu entrar no bueiro. A história ganhou um novo herói. Rapidamente, se arrastando pelo bueiro, ele retirou um a um os nove filhotes que estavam presos. Morena acompanhou de perto o trabalho. Peraí, menino. Calma aí. Calma, já cá. Que maravilha. Nossa, gente. Que mamãe de cachorro. Que gracinha. Peraí, vai segurando ele. É pano ele aí. Peraí, menino. Peraí, menino. Oi. Ai, se choveu. Olha que lindo esse. Peraí, menino. Peraí, menino. Dá esse aqui, dá esse aqui. Mais. Aí, olha. Aqui mais, olha. Ai, que gracinha. Depois você filma tudo. A mãe dele. Vamos lá. Na saída, o nosso herói que confidenciou ter uma costela fraturada, teve dificuldades em sair do bueiro. A operação de resgate prejudicou o fôlego, mas o seu gesto solidário superou o momento difícil. José Carlos foi aplaudido. Aí, eu vi o tumulto aqui do pessoal em volta do bueiro e cheguei aqui e dizia que tinha uns cachorros lá dentro e não estava conseguindo entrar para tirar, né? Aí, eu consegui entrar e tirar os cachorros. Tinha muitos cachorros, estava longe de entrar, mas deu certo. Se tivesse, morria tudo. É porque eu já fiz isso outras vezes. Onde eu morava, direto, uma cachorra virava lá perto, tinha de bueiro, aí eu tirava, o tabucava. Uma ação voluntária e nobre. Integrantes da ASPAC, Associação Protetora dos Animais de Caratinga, também participaram do resgate. Os famintos filhotes de Morena foram resgatados com vida e apresentavam boa saúde. Estima-se que há cerca de 20 dias eles estavam presos no local. Os animais estão provisoriamente na quadra de futebol Magalhães e agora precisam de um lar. Eles estão disponíveis para adoção. Durante a operação resgate, o integrante da Associação Protetora dos Animais agradeceu ao apoio dos seis integrantes voluntários do Corpo de Bombeiros. Mas reclamou da postura do comandante da corporação que esteve no local realizando questionamentos e solicitou a retirada da equipe. As pessoas que chegaram aqui prestaram boa vontade. O Corpo de Bombeiros vieram para a coisa, queria ajudar a fazer o serviço aqui. O chefe do Corpo de Bombeiros veio e disse o seguinte, que não ia deixar o Corpo de Bombeiros entrar lá, porque poderia perder um Corpo de Bombeiros. Então, por conta de cachorro, ele não ia tirar. Então, retirou todo mundo, mandou todo mundo sair de lá, sendo que era da responsabilidade dele salvar a vida. Como dizem, cachorro não vale nada, o que vale é as pessoas humanas. Então, tirou todo mundo e deixou nós. Apareceu uma pessoa aqui, que é o José Carlos, veio e prontificou, entrou e tirou o dono a tirar. Essa é a minha reclamação. É o senhor, é o rapaz chefe do Corpo de Bombeiros. É a minha revolta só essa. Mas graças ao gesto solidário de muitos caratinguenses e ao nosso herói José Carlos, a família completa de Morena está sã e salva. Música 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 Música